15 mil profissionais da educação aqui de Alagoas, professores e administrativos serão beneficiados com o pagamento dos recursos referentes aos precatórios do extinto Fundef. Olha que notícia legal. Maria Maciel tem os detalhes. Fiquem atentos. Vamos ver. Os detalhes sobre a forma de pagamento e o cronograma serão definidos numa reunião que acontece nesta quarta-feira com o grupo de trabalho instituído, com representantes da SEDUC e também do sindicato dos professores. Aqui do meu lado está a secretária de Educação do Estado, Rosiane Vasconcelos, para explicar então para a gente como é que vai funcionar. Secretária, boa tarde. Quem tem direito a receber esses valores? Pela lei, 60% só professores, mas foi instituída a lei estadual e dos juros desses 60% e dos 40% que cabem à Secretaria da Educação, todos os outros profissionais, da escola, vigia, merendeira, profissionais de limpeza, todos os servidores vão receber os recursos desse Fundef. E esses professores, eles vão receber, tem que ter trabalhado em que período? Todo mundo tem que ter trabalhado de 98 a 2006. A lei só ampara os servidores que tenham trabalhado nas escolas da rede estadual nesse período. Isso vale para a professora da ativa, profissionais da ativa e também da inativa? Isso. São todos os profissionais que trabalharam nesse período, que estão aposentados, os que estão na ativa, os efetivos e contratados do mesmo período. A Secretaria já tem a relação desses profissionais aptos a receber? Sim, nós enviamos para a CEPLAG quem é que está fazendo, tratando esses dados e fazendo os cálculos. Só não temos as informações dos contratados do período de 98 e dos seis primeiros meses do ano de 99. Esse repasse vai ser feito como? Forma de depósito em conta? Esses profissionais vão ter que fazer alguma solicitação? Amanhã, o GT, que é composto pela Secretaria de Educação, Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda, SEGOV, Gabinete Civil e Sindicato, vamos nos reunir para tratar do cronograma e de como será efetuado. Se será diretamente nas contas, que a gente já tem os números, ou se vamos ter que abrir uns processos, o próprio servidor solicitando esse pagamento. Amanhã é que a gente vai tratar e fechar isso com todos os detalhes e ser publicado até sexta-feira o nome de quem está apto e de que a normativa de recebimento. O governador Paulo Dantas anunciou que esse pagamento, ele espera pelo menos que esse pagamento seja feito no prazo de dez dias. É possível que isso aconteça? Sim, é possível sim. Principalmente para as pessoas que a gente já tem os dados. A gente vai deixar um recurso à parte para que as pessoas, os herdeiros e essas pessoas que trabalharam no período de 98 e 99 possam comprovar que tem o direito e que tenha também, possa receber posteriormente. Esse valor, ele passa aí dos 827 milhões? Isso, o valor total. Agora nós recebemos apenas 40%, agora em 2024, 2025 mais 30% e 2026 os outros 30%. E vai haver alguma prioridade no pagamento, quem recebe primeiro, quem recebe por último? Não, nós vamos trabalhar na igualdade. Então, todo mundo que está lá, trabalhou nesse período, já tem o cadastro aqui na Secretaria de Educação, vai ser pagamento imediato, assim que for definido, de qual forma será. Se vai ser direta através das contas que a gente já tem ou se vai abrir um processo. Obrigada, secretária, pelas informações. Então, esses outros detalhes, como o passo a passo, na verdade, de como vai ser feito, será definido, esses detalhes serão definidos nessa reunião. Mas até sexta-feira haverá, então, já a publicação das pessoas profissionais aptos a receber esses valores.